Profundamente injusto, porque até Bicheiro tem partido político no Brasil, sem falar nos corruptos, e a Marina Silva tem bastante legitimidade para ter um partido político, não ela ter, mas os quatrocentos e tantas mil pessoas que se agregaram à proposta política dela mereciam e merecem um outro tipo de resposta do judiciário brasileiro. Realmente é inaceitável que uma liderança da Amazônia com tanta expressividade no meio social não tenha um acesso a um procedimento partidário, que, como eu disse, um país onde até Bicheiro tem influência, tem bancada disso, bancada daquilo, bancada de usineiro, de corruptos, de por que não pode ter a bancada do partido que ela propôs? Independentemente se o partido é bom, se eu gosto, se eu não gosto, me parece que houve uma grande injustiça com essa liderança amazônica, que é a Marina Silva. Olha, honestamente, eu acho que, sob um certo aspecto, foi bom, né? Tem partido demais já no Brasil, principalmente um partido que não acrescenta, na verdade, na minha opinião, seria mais um partido de direita no Brasil que não acrescenta grande coisa para o cenário. Já chega que agora legalizaram mais dois, né? Que é o Solidariedade e o tal do PROS. Então, acho que já é suficiente, a gente não precisa de mais partidos com o mesmo projeto político, ao contrário. Bom, acho que a Marina, ela foi um pouco ingênua de achar que ia conseguir todas as assinaturas, em um período, foi sete meses, eu acho que ela tentou. Já alguns meses depois dela começar a coletar as assinaturas, o pessoal falava, ah, talvez não dê tempo, o que vai acontecer, mas ela foi acreditando na justiça. Mas também tem um lado que o TSE parece que foi um pouco mais brando com outros partidos que surgiram meio do nada, como o PROS, o Solidariedade, gente, o PROS foi criado para alguém que ninguém ouviu falar, que é o Eurípio de Júnior, um ex-vereador, enquanto a Marina era uma personalidade política importante. E, então, talvez eles tenham sido mais rigorosos com ela. Quer dizer, ela atribui ao governo, mas eu acho que ela tinha que ter pensado nisso antes, tinha que ter começado a coletar as assinaturas antes. Ela confiou demais na justiça e aí acabou dando no que deu. E ela ficou sem plano B. Eu acho que, na verdade, foi falta de articulação política dela. Ela queria se comportar como um político, fazendo partido, a rede já era uma coletiva, eu não sei exatamente o que era, mas já era uma organização e ela quis formar um partido de uma hora para outra e eu achei que ela queria ser política sem ser política, sem fazer política, do jeito que as pessoas geralmente fazem no Brasil. E, nesse sentido, eu acho que ela falhou por causa disso. E, além, o pessoal da rede era muito desmobilizado, uma vez eles vieram aqui na Eco pedir assinaturas e a Marina tinha acabado de dar uma declaração sobre o Marco Feliciano, que as pessoas não poderiam julgar ele por ser evangélico e aí, que, na verdade, não era por isso que as pessoas julgavam ele, mas... E aí eu confrontei esses colaboradores da rede sobre isso e eles me responderam de uma forma muito mal, eles não souberam articular e falaram que a Marina, a rede não era só a Marina, mas a Marina é a cara, a Heloisa Helena estava lá também, mas ela não apareceu mais e acabar do jeito que acabou ela ainda se filiando a um outro partido para poder concorrer só mostra que a rede era mais uma falha ainda da rede. Eu acho muito estranho essa aliança, me surpreendeu, não sei, não posso dizer que foi uma surpresa positiva, mas é uma surpresa, ela surpreendeu o mundo político, sim. Ela, de alguma maneira, deu uma desarrumada, digamos assim, nos quadros das alianças partidárias, contudo, você encontra uma situação, do ponto de vista político, que é bastante controversa, porque ela não tem quase nada a ver com o Eduardo Campos, o próprio Eduardo Campos, que é uma figura muito anêmica, no meu modo de ver, uma figura anêmica aqui no restante do país. Ele pode ser conhecido em Recife, em Pernambuco. Eu achei, a princípio, incoerente com a história, com o discurso que ela vinha fazendo, porque foi uma aliança do nada, um partido que ela diz que tem uma história, mas que muitas vezes foi contra as bandeiras dela, como uma das maiores bandeiras dela ultimamente foi ela ser contra o Código Florestal, a maior parte dos deputados votaram a favor do PSB. O Eduardo Campos provavelmente não é contra Belo Monte, ela é o vice-presidente do PSB a favor de usinas nucleares, ela é contra. Eu acho que eleitoralmente é forte, porque é isso, acho que une a força dele no Nordeste, por ser governador de Pernambuco e tal, com aquilo que ela tem de votação no Sudeste, Sul e Sudeste principalmente. Eleitoralmente é forte, vamos ver aí, acho que possivelmente vai ser o adversário da Dilma no segundo turno, vai ser o Eduardo Campos e a Marina, e eu acho que se eles forem para o segundo turno, eles podem inclusive ganhar a eleição. Eu acho uma piada, para ser bem sincera, porque ele surgiu agora, ele é muito querido, muito famoso lá no Nordeste, de onde ele é, e agora ela querer se filiar a ele, só que ela era do PT, ele é da base do PT, mas não é mais e vai concorrer, então tá, eu achei isso uma piada, uma piada de muito mau gosto, mas a Marina, a trajetória da Marina, de ser uma ativista do meio ambiente e em prol de causas sociais e acabar indo para um lado mais à direita e mais conservadora, ela acabou se mostrando muito mais conservadora do que a gente realmente achava que era, porque eu estou com 20 anos, então quando eu conheci a Marina eu tinha, sei lá, uns 12 anos, ela parecia uma coisa e hoje ela parece uma outra coisa.